as vinte e cinco melhores músicas pra fazer sexo. Esse assunto já foi destaque em diversas revistas masculinas como a Men's and Health e VIP. Dada a importância do assunto, a VIP fez uma votação para ver quais as vinte e cinco melhores músicas para a hora do ato. Homens preferem rock, jazz, Arthur viu, blues, pop rock e trance. Já as mulheres. Vamos botar um pisai. Um pisai. Botar um pisai pra dentro, né ó. Agora o pisai. Já as mulheres curtem mais um Paralamas, um Titãs, o traje, Coldplay, YouTube, Pink Floyd, Doris. De Purple, ó, vai, vai. De Purple, em Cdc, Beyoncé, Justin Bieber, Lê, Diana, não. Marvin Gaye não tem? Não, fica rolando o traje. Inútil. Gaye não tem nenhum. A gente somos inútil. E ela pensando no magrão lá. Inútil. Então o sexo, né? Sexo bem rápido. É bom andar com um boquês, viu? Porque nunca se sabe quando é que os ovinhos de codorna vão começar a fazer efeito. Então foram ouvidas cerca de duas mil pessoas. Duas mil. Listinha básica, vinte, vigésima quinta posição, Rihanna, take a bow, vigésima quarta, welcome to my life, do Simple Plan. A vigésima terceira, California Cation, dos Chili Peppers. California fucking Cation. É. Fly away from here, do Ares Meets, na vigésima segunda, vigésima primeira, she will beloved, do Maroon Five. Love Generation, do Bob Sinclair, na vigésima, Skank, vou deixar. Porra. Na décima nona, Stay Together for the Kids, Blink on a Two, na décima oitava, You're Beautiful, do James Blunt, na décima sete. Ah, essa décima terceira. Alanis, a Ironic, na décima segunda, o Justin com Sexy Back. Sim. Né? Na décima primeira, o Jimmy Eat World com Firefight na décima, a Beyoncé Irreplaceable, na nona, o Chris Brown, With You, na oitava, Saving Abel, também não conheço, After All, na na sétima. Tem vários blacks, hein, cara? Ah. Nickel Back Sunday, na sexta, Saving Abel, de novo, cara, é bom pra isso, hein? Saving Abel. Try on to clear my head. Música para, ó, música pra, pra bimbada. Música para bimbada, volume o, aqui o cara da 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 salsicha aqui, ó, Taylor Swift. Tá linguiçado, mano. Lembra da salsicha Swift, aquela, não tinha uma? Tinha, tinha. Teardrop, não é mortadela, é salsicha. É salsicha. A Fergie com Glamorous na terceira, Rise Up do Igor LaVoc na segunda. Mas a Fergie só pela voz, né? Rise Up? É. E aí, claro que é uma questão bem de momento aqui, ô mortadela. Subiu a salsicha? Três reais, viu? Adivinha qual é a número um? Tu aí que é um conquistador barato. Tá falando com o Lu, né? Foi pra ti que ele olhou, cachorro. Foi pra ti. Tu que é um conquistador, qual é a número um? A minha número um seria. Não, eu tô perguntando qual é a pesquisa, tu quer um conquistador, eu tô entregando aqui, cara. Conquistador barato. Uma Nizer, uma Nizer. Cara, tu não vai acreditar, antes de ler essa lista agora, umas duas, três semanas, eu tava tocando essa música aqui na rádio e eu falei pro Marcio Pascar, isso tem o ritmo certinho pra uma bimbada. Agora, eu não sei o que é que esses loucos tão comendo com essas músicas aqui. Meu Deus.